Como que pode fortalecer esse mindset e como fazer a gente pular aquela maré de azar, né? Se a gente pode, assim, dizer aquela bad run que todo apostador pode passar. Como que você tem esse mindset forte para ultrapassar esse maremoto, digamos assim? Isso. O que eu faço para o pessoal é nunca busque recuperar o head e estipule suas metas diárias. Vamos supor, se eu tomar três heads seguidos, eu estou falando, apostando ao vivo, viu? Tomei três heads seguidos, parei. Parei ali, não faço mais nenhuma entrada. Se eu tive três green ou cinco green, eu estipule um momento, só dando alguns exemplos, viu? Você estipular ali um período, pô, eu tive três heads, quatro heads, parei, não faço mais nenhum tipo de entrada. Eu tive ali um certo green, eu não creio muito. Ah, não comece, espera outro dia, porque a casa, a casa ou o jogo em si vai acabar tindo esse dinheiro e que aquele novo que você teve ali você pode acabar perdendo, entendeu? Então, sempre ter muito cuidado com isso. Em relação a lidar com o head, você fica a consciência limpa. Isso vai te ajudar no emocional. Porque se você tentou um head por coisa aleatória, pô, eu só fui lá com certo jogo, nem que jogo é esse, nem sabia que jogo era esse, nem estudei nada, só quis apostar e perdi, e aí você vai ficar com certeza pesada. Agora, se for lá, estudou o time, estudou os mercados, estudou tudo e teve o head, pelo menos a sua consciência está ali, você fez a análise, fez o que você poderia ter feito ali, entendeu? Entendeu?